Estamos diretamente da Praça Castelo Branco e os internautas do Floresta Notícia podem acompanhar esta grande movimentação em comemoração ao Dia das Crianças. A gente diz que o Dia da Criança é todo dia, como o Dia da Mamãe, o Dia do Papai, mas o Dia Especial da Criança é neste 12 de outubro. Uma grande ação com a iniciativa do Elton e também do Josimar Zarelli, nosso grande amigo Josimar, que esteve também ajudando e colaborando para a realização deste evento. São vários participantes, vários voluntários e também comerciantes que ajudaram e estão fazendo acontecer este evento. Como você pode ver, várias crianças participando, estão aqui saboreando um bom lanche, se divertindo. Está gostando da festa do Dia das Crianças? Estou amando. Está amando. O ano passado veio também? Sim. Esse ano melhor ainda? Aham. Os brinquedos? Não, não vou não. Não vai nos brinquedos. E aí, tudo bem? Está aqui o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é o Cauã, não é isso? É. Está contente com a festa, Cauã? Sim. Vai continuar até o final? Sim. Está aí o Cauã, é um dos que está participando desta festa e hoje nós temos ainda apresentações de dança de zumba, temos aí brinquedos gratuitos para que as crianças possam estar brincando, tobogã, tem ali o bird jump, também pula-pula. São várias atrações à disposição das crianças nesta grande movimentação aqui na Praça Castelo Branco em comemoração ao Dia da Criança. Floresta Notícias presente com imagens de Rudineus Balcheiro e a presença do Nego Liga ligado em você. Música A CIDADE NO BRASIL